Um acidente com um avião militar no norte da Austrália matou três fuzileiros navais dos Estados Unidos e oito permanecem internados nesta segunda-feira. O Boeing MV22B Osprey, uma aeronave capaz de pousar e decolar como um avião ou verticalmente como um helicóptero, sofreu acidente no domingo durante exercícios militares na ilha de Melville, ao norte de Darwin. 23 fuzileiros navais americanos estavam a bordo. As autoridades locais abriram uma investigação e tentam recuperar os corpos dos três marines mortos. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida ao redor da região. As autoridades prevêem permanecer por pelo menos dez dias na área repleta de arbustos, o que dificulta as tarefas. O norte da Austrália se tornou uma base importante para as Forças Armadas Americanas nos últimos anos, com Washington e Canberra trabalhando em conjunto para contra-atacar a crescente influência chinesa na região da Ásia Pacífico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou os militares envolvidos no acidente e enviou as condolências aos familiares.